Que a força do medo que tenho Não me impeça de ver o que anseio Que a morte de tudo em que acredito Não me tape os ouvidos e a boca Pois metade de mim é o que eu grito A outra metade é o silêncio Que a música que eu ouço ao longe Seja linda ainda que tristeza Que a mulher que eu amo Seja para sempre amada Mesmo que distante Pois metade de mim é partida A outra metade é a saudade Que as palavras que falo Não seja ouvida como pressa Nem repetida com fervor Apenas respeitada Com a única coisa que resta de um homem Inundada de sentimento Pois metade de mim é o gozo A outra metade é o que cabe Que a minha vontade de ir embora Se transforme na calma e paz que mereço Que a tensão que me corrói por dentro Seja um dia recompensada Que metade de mim é o que penso A outra metade é o vulcão Que o mito da solidão se afaste Convívio comigo mesmo se torna ao menos Que o mito da solidão se afastar Que o mito da solidão se afastará Que o espelho deflita meu rosto Num doce sorriso que me lembro ter dado na infância Pois metade de mim é a lembrança do que eu fui A outra metade não sei Que não seja preciso mais do que Uma simples alegria Para me fazer adiantar o espírito E que o seu silêncio me vale cada vez mais Pois metade de mim é a brilho A outra metade é o cansaço Que a arte me aponte uma resposta Mesmo que ela veja ou não saiba Que ninguém a tente complicar Pois é preciso simplicidade Para fazê-la florescer Pois metade de mim é a brilho A outra metade é a cansaço Que a minha loucura seja perdoada Pois metade de mim é amor E a outra metade é 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 Amém.